Dia do seu direito junto com a nossa querida amiga diretora acadêmica Fabíola Pimentel dando várias dicas de como você pode obter realmente um sucesso no mercado de trabalho então você pode tirar sua dúvida, aliás tem gente na linha pra conversar com a gente agora, né só? Tem sim, alô, boa tarde Boa tarde Oi minha linda, você quer dizer seu nome? Queria, Andrelina Ferreira de Mato Souza Oi Andrelina Ferreira de Mato Souza Tudo bom, um beijo no seu coração, um lindo Natal pra você Fica à vontade, obrigada por estar aqui com a gente não falando nisso, viu? É Diga lá minha linda Peraí dizer? É, pode, você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta pra... Pra Fabíola? É, pra qualquer, é, pra Fabíola, né? Sim Oi minha Fabíola Eu tô ligando aí pra você, se vocês ajudam a gente assim, e algum remédio assim Ah tá, Andrelina, hoje a gente tá falando sobre carreira, sobre emprego, tá? Eu vou pedir um grande favor pra você, minha linda Se você conseguir deixar o telefone, não desliga agora não A produção que tá aqui atrás da telinha vai pegar o seu telefone E aí a gente entra em contato com você pra conhecer sua história, saber direitinho o que você precisa Pra gente tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá bom minha linda? Só pra gente não fugir do foco, né Luquinha? Só puxar aqui, já que falou a palavra ajuda, o José Carlos de Jacarique Entender se a ETEP oferece bolsa de estudos e como que ele pode, de repente, correr atrás disso? Ok, oferecemos sim, a gente tem o que a gente chama mérito vestibular São bolsas de estudos de acordo com o desempenho dos alunos, né? Então se você é de Jacareí, a gente tem uma unidade em Jacareí É só procurar pela unidade, eles vão te explicar direitinho como é que é o processo seletivo E a gente tá, inclusive, agora com muitas bolsas aí pra oferecer Jura? Na comunidade do Vale Então é um bom momento pra procurar a gente e conversar sobre isso Então vamos lá, eu não sei se o Vini consegue colocar no GC o site da ETEP É www.etep.edu.br www.etep.edu.br Você quer uma bolsa de estudo? Você tem uma oportunidade de ganhar essa bolsa de estudo? Entra em contato com a ETEP que tá te oferecendo, de repente, uma chance aí pra você mudar de vida Vou falar em chance, deixa eu só passar um carinho aqui, muito querido A família Maia, que mandou um beijo pra Fabi, ele disse que a família inteira estudou na ETEP Tá mandando um grande abraço e agradecendo vocês, viu? Muito bom, muito bom Muito legal A gente tem bastante caso desse, né? A ETEP tá há 60 anos, né? Então, a família inteira Procura a gente lá, vamos tirar uma foto Isso, a família é inteira A gente tem um mural lá interessante pra colocar isso tudo Aliás, a Regina Santana também de Jacareí, que se formou em 2015, aos 41 anos Diz que ela ficou muito satisfeita com a qualidade do curso Tá partindo pra pós-graduação E agradece aos professores Ela até colocou um nome aqui de tanto carinho, né? A Glaucia Rodrigues, Mário Correia, Rose e Flávia Por toda a ajuda que ela deu aí Que eles deram pra Regina Santana Obrigado pelo carinho também Vou dar um pouquinho de assunto aqui Porque os melhores preços do atacarejo A gente sabe que o Hispano Atacadista apoia e oferece a você também, né? Mas como também eventos que ajudam a preparar a sua loja pro final de ano Então, ensinando sobre finanças, marketing e até também gestão de pessoas Olha que interessante No Vale do Paraíba, cerca de 40 mil postos de trabalho foram fechados nos últimos dois anos Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal Em proporção, é como se a população inteira de Aparecida estivesse desocupada É por isso que a solução pra muita gente tem sido investir no próprio negócio Pra dar uma forcinha pra quem tá querendo expandir a empresa No fim do mês passado, o Sebrae realizou uma série de palestras em vários segmentos Pra orientar o micro e o pequeno empresário a dar a volta por cima e manter as portas abertas A gente desenvolveu, na verdade, um programa pra atender aí os segmentos de mini-mercados Merciarias, varejão e afins No sentido de ficar um ano com eles, o ano todo de 2017 Trabalhando a gestão do seu negócio O grande objetivo disso tudo é fortalecer esse segmento no Vale do Paraíba Trazer bons conceitos de gestão que o Sebrae desenvolveu E ter empresas mais saudáveis e empresas mais prósperas pros próximos anos No ano de 2016, várias empresas participaram A gente monitorou alguns indicadores e tem observado que tem dado resultado Parceria com a Spani nesse projeto específico é porque a gente atende esse mesmo público De acordo com o levantamento do Serasa Experience Só no ano passado, aqui no Brasil, cerca de 1 milhão e 900 mil novas empresas foram abertas O aumento foi de 5,3% de 2014 pra 2015 É, mas essa é a parte fácil, né? Abrir o negócio Difícil mesmo é se manter no mercado Mas apesar das dificuldades, tem gente que tá conseguindo Falando assim, até parece história de pescador Mas não é não Há três anos, a Thais resolveu abrir um negócio pra venda de peixes Não tava dando muito certo Até que ela resolveu fazer os cursos do Sebrae Mudou quase tudo A loja tá com outra cara Ela aprendeu a ser uma administradora e ampliou o atendimento ao público O faturamento? Bom, isso ela mesma pode dizer O Empório Peixes e Companhia nasceu em 2010 Na época eu tinha um restaurante e quando eu fechei o restaurante eu vim pra ajudá-los Foi quando eu comecei a frequentar a consultoria do Sebrae Foi aí que com a ajuda do Sebrae, da consultoria de marketing deles A gente achou melhor reposicionar a loja Então hoje a gente tem uma boutique especialista em pescados A gente teve um crescimento de mais de 200% em três anos devido a essa mudança Eu acho que participar de cursos do Sebrae ajuda muito porque abre sua cabeça Então a gente acaba saindo do trivial e você consegue explorar outras ideias Gente, 200% de faturamento aumentou Faturamento é dinheiro, gente 200% em três anos num país que tá nessa crise Por quê? Porque recebeu a orientação do Sebrae E a Fabíola tá dizendo que o Sebrae hoje está na ITEP Aqui em São José dos Campos, na Avenida Rio Branco Então não pensa... Na Andrômeda, desculpa Na Avenida Rio Branco Tava falando da Rio Branco por causa da casa noturna lá Então está hoje aqui na Andrômeda, na ITEP Aproveita essa oportunidade O cavalo passa reado uma vez só, viu? Duas vezes não passa não Você pode sim viver o seu sonho Mas viva de maneira que você vai conseguir sempre sonhar com ele E não transformar ele num pesadelo, né? Com certeza essa parceria de Sebrae com a ITEP pode te ajudar também Bom, pelo menos 160 pessoas morreram de desabamento de uma igreja Muito triste isso Foi na Nigéria O teto desabou minutos após o início do culto As vigas de metal caíram sobre os fiéis E logo em seguida o teto cedeu A igreja ainda estava em construção Enorme o lugar Muito triste, Solange Pois é, agora o governo está verificando se as condições de construção Estavam sendo seguidas à risca Agora é um pouquinho tarde, né? Tem que fazer isso antes Com certeza, Sol Daqui a pouquinho a gente vai comentar com vocês Sobre o pior, pior museu de cera do mundo Existe? Existe? A gente conta por que isso, Solange Mas agora a gente vai receber carinho de vocês pelo WhatsApp Aliás, pode mandar seu carinho de Feliz Natal Feliz Novo Que a gente faz questão de passar aqui no programa Feliz Natal Feliz Ano Novo Que Deus abençoe vocês Um beijo, Luquinha Tchau 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 Tchau